Olá, seja bem-vindo ao AGU Brasil. E nesta edição você vai ver quase 226 milhões de reais. Esse é o valor que a Advocacia Geral está cobrando em 84 ações de improbidade administrativa ajuizadas no primeiro semestre deste ano. A partir de agora, termos do acordo de leniência, que não exigem sigilo, vão ser públicos logo após a celebração do entendimento. E mais, justiça valida a resolução que suspende a tarifa de importação de leite em pó produzido na União Europeia e na Nova Zelândia. Advogado Geral discute combate à corrupção em evento no Peru. Você confere tudo isso agora no AGU Brasil. E a gente abre esta edição falando do combate ao desperdício do dinheiro público. No primeiro semestre deste ano, a AGU ajuizou 84 ações de improbidade administrativa por irregularidades na gestão de autarquias e fundações públicas federais. Os valores chegam a quase 226 milhões de reais, 17 milhões a mais do que o requerido no mesmo período do ano passado. Usar o dinheiro público sem desperdício é o dever de todo gestor. E para quem não cumpre essa regra, a AGU mantém um grupo de procuradores federais que está de olho em eventuais irregularidades. No primeiro semestre deste ano, a equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa da Procuradoria Geral Federal ajuizou 84 ações de improbidade administrativa em autarquias e fundações públicas federais. Os valores cobrados chegam a quase 226 milhões de reais, cerca de 7% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O montante é 17 milhões de reais superior ao dos primeiros seis meses de 2018. Entre os mais de 100 réus estão pessoas e empresas. A maioria das ações se refere a fraudes na Previdência Social ou na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Neste caso, são valores repassados aos municípios para uso, principalmente, em alimentação e transporte escolar. Esse é o grande desafio. Nos aproximarmos mais da Polícia Federal, nos aproximarmos mais da Controladoria Geral da União, nos aproximarmos mais das entidades para que a gente consiga atuar de forma mais efetiva no tempo. E, mais ainda, dar para essas entidades elementos que a gente coleta dessas ações para que elas evitem que aqueles atos se repitam. Eu acho que isso talvez é uma das grandes missões da AGU. Fornecer para esse espectro grande de entidades que a AGU trabalha mecanismos através da experiência que as ações judiciais nos deram. A AGU também pede a punição de envolvidos em outras irregularidades, como fraudes em contratos públicos e convênios em saneamento. Só neste ano, a Justiça já autorizou o bloqueio de cerca de R$ 69 milhões dos investigados em 14 medidas liminares. Além de garantir o ressacimento do dinheiro público, as ações são também uma forma de evitar que as irregularidades ocorram. A correta aplicação do recurso público beneficia diretamente aquela população mais pobre. Isso é evidente, isso é notório. Isso é uma hipótese confirmada. São recursos que deixam de chegar a quem mais precisa. Muitas vezes aquelas crianças que têm aquela merenda escolar, daquele programa, às vezes é a melhor refeição que elas têm durante o dia. Então, uma qualidade melhor na prestação desses serviços, evitando fraudes, desvios e apropriação privada desses recursos públicos, vai beneficiar essencialmente os mais pobres, aqueles que precisam mais do Estado. Desde que a equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa foi criada em 2016, já foram cobrados cerca de R$ 2 bilhões em 700 ações. A AGU confirmou na Justiça a demarcação de terrenos de marinha no Estado do Espírito Santo e a cobrança pela ocupação das áreas. A atuação assegura uma receita de R$ 44 milhões por ano em taxas patrimoniais referentes a imóveis localizados na faixa litorânea limitada pela maré em aterros sobre o mar e mangues. A identificação e procedimentos para a demarcação dos terrenos de marinha ocorreu entre os anos de 1950 e 1970. Em 2006, o Ministério Público Federal ajuizou a ação questionando a notificação dos proprietários de áreas nesta faixa de domínio da União. O órgão alegou que os ocupantes dos imóveis não foram notificados, o que anularia a demarcação. A Justiça chegou a cancelar as cobranças em dívida ativa das taxas e as averbações junto aos cartórios. Mas a AGU recorreu. A Advocacia Geral sustentou que os proprietários de áreas na faixa identificada como terreno de marinha tiveram prazo de cinco anos para contestar a demarcação. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região revogou a sentença de primeira instância. A AGU garantiu na Justiça a continuidade de uma ação civil pública de ressarcimento ao erário contra ex-prefeito e fornecedores de equipamentos médicos. O caso ocorreu no Paraná e esse é o destaque do AGU Brasil no rádio. Vamos agora ao estúdio conversar com Danieli Soares. Oi Dani, qual foi o argumento da AGU para garantir a continuidade dessa ação? A AGU garantiu na Justiça a continuidade de uma ação civil pública de ressarcimento ao erário Oi Ney, o principal argumento da AGU foi o de que essas ações contra atos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Os acusados cometeram irregularidades em convênios com o Ministério da Saúde. O caso ocorreu na cidade de Sertaneja, no interior do Paraná. Esses convênios foram firmados em 2000 e 2001 para compra de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde do município. Mas após uma denúncia do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde começou a investigar. Os envolvidos não conseguiram provar que usaram o dinheiro de maneira correta. A AGU e o Ministério Público recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região após decisão desfavorável em primeira instância. No TRF, os advogados da União defenderam a imprescritibilidade da ação, já que as condutas dos acusados configuram improbidade. Destacaram que a Constituição Federal determina que o dever de ressarcir os cofres públicos é imprescritível. A AGU também destacou que provas demonstram que foram forjadas as compras dos equipamentos com recursos dos convênios. Isso porque os produtos já haviam sido doados pelo consórcio intermunicipal da Bacia do Capivara, do qual o ex-prefeito foi presidente. Por unanimidade, a Justiça acolheu os argumentos da AGU. É com você, Ney. Obrigado, Dani, pelas informações. E para você acompanhar o programa AGU Brasil no rádio, é só sintonizar em 104.7 FM de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. E agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que de agora em diante, os termos dos acordos de leniência que não exigem sigilo vão ser públicos logo após a celebração do entendimento. Não saia daí, a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto A nova regra está em uma portaria assinada em conjunto entre a Controladoria Geral da União e a AGU. Os detalhes você confere na reportagem de Wesley McAllister. A portaria conjunta assinada entre a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral deve aperfeiçoar as atribuições dos órgãos internos de ambas as instituições na condução dos acordos de leniência. Isso porque, após a assinatura do acordo, prevê a divulgação das informações que não estiverem sob sigilo. Essa é uma forma de proteger as investigações que estiverem em curso. Mas o que muda de antes da portaria para agora? O ministro da CGU, Wagner Rosário, explica. As mudanças são todas praticamente operacionais. A portaria não tinha a nova área da CGU, a Secretaria de Combate à Corrupção, que hoje é responsável. A assinatura de alguns documentos era pelo secretário executivo, já passou para o secretário de combate à corrupção. Como aqui também na AGU, tem uma área específica hoje. Então, todas essas mudanças que ocorreram com o passar do tempo foram atualizadas na portaria. Também o fluxo do processo, que foi otimizado. Então, tudo isso está constante nessa nova portaria, que ela vai trazer mais segurança para os processos. As vantagens da portaria são inúmeras, como conta o advogado-geral da União, André Mendonça. Ela traz uma redução de etapas nos procedimentos internos. E, dessa forma, nós vamos conseguir trabalhar nas três, quatro etapas, nas quatro etapas do processo que se refere ao acordo de leniência, proposta, negociação, decisão a partir do relatório da comissão e monitoramento com mais rapidez, podendo as empresas agora ter uma noção melhor de quais os órgãos estão envolvidos em todo esse processo. E, certamente, em todas as etapas, nós vamos ter um fluxo muito mais rápido. Por exemplo, antigamente, nós tínhamos, até o ano passado, um prazo entre a proposta e a assinatura do memorando de entendimentos que, às vezes, ultrapassava um mês. Com essa nova metodologia, em uma semana nós temos condições de ter isso resolvido. Estima-se o ressarcimento de R$ 11,2 bilhões com os nove acordos de leniência celebrados até o momento com apoio da AGU e da CGU. Desse total, R$ 3,1 bilhões já foram efetivamente pagos às entidades lesadas e aos cofres da União. As companhias investigadas que manifestam interesse em colaborar com as autoridades se comprometem a repassar informações sobre os valores e agentes públicos envolvidos, implementar um programa de integridade e reparar os danos. Com pagamento de multas e recursos referentes a enriquecimento ilícito. Na AGU, o Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União irá representar a instituição e, na CGU, será a Diretoria de Acordos de Leniência, que é vinculada à Secretaria de Combate à Corrupção, ambas criadas em janeiro deste ano. Você sabe o que é acordo de leniência? A AGU explica. O acordo de leniência é uma forma de cooperação com uma determinada investigação administrativa. Nele, uma pessoa jurídica admite o cometimento de uma determinada infração e se dispõe a cooperar com o poder público para a apuração dessa infração e para se coletar mais prontas. A diferença dela em relação à delação premiada é quem pode fazer uso. Normalmente, no acordo de leniência, quem fará uso é a pessoa jurídica, ou seja, a empresa. Enquanto que na delação premiada, quem vai fazer uso é a pessoa física, ou seja, o agente que cometeu aquela determinada infração. Além disso, normalmente o acordo de leniência é utilizado para infrações civis e administrativas, enquanto que na delação premiada ela é focada em infrações criminais. Não há impedimento que o acordo de leniência pode ser utilizado na área criminal, mas nós ainda não temos exemplos práticos. Quando se fala de acordo de leniência, está se falando de diversas legislações na qual eles são possíveis. Um exemplo é o acordo de leniência do CAD, onde nós estamos falando de direito de concorrência. Exemplos mais recentes previram acordos de leniência para o Banco Central e para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, em relação a infrações no direito financeiro. O mais badalado, o mais famoso hoje, são os acordos de leniência da Lei Anticorrupção. A Lei nº 12.846 possibilitou a responsabilização objetiva da pessoa jurídica, no caso dela cometer algum ato contra a administração pública. Exemplo disso é o oferecimento de vantagem indevida, fraude de licitação ou mesmo tentar prejudicar uma determinada investigação ou fiscalização pelo poder público. Nesse caso, a própria pessoa jurídica pode ser punida administrativamente, seja com uma imposição de multa, seja tendo que pagar os prejuízos que causou a administração, seja mesmo com a suspensão das atividades. No acordo de leniência, a empresa coopera com a investigação, fornece provas em relação a outros envolvidos, confessa sua participação e, com isso, ela tem um benefício. Os principais benefícios que a empresa tem ao participar de um acordo de leniência é a diminuição da multa, que pode ser diminuída até dois terços, e a possibilidade de se afastar apenas de suspensão das atividades. Ou seja, uma empresa que teria que interromper suas atividades pode fazer o acordo para continuar operando. O acordo de leniência não afasta o dever de indenizar o prejuízo, ou seja, ainda que ela faça o acordo, todo o prejuízo que ela causou à administração pública tem que ser arcado. Os acordos de leniência são normalmente autorizados pelo dirigente máximo de um órgão ou da entidade. No Poder Público Federal, quem celebra esses acordos é a Controladoria Geral do Anil. A CGU também pode celebrar esses acordos se houver prejuízo a uma administração estrangeira. O tema de hoje foi escolhido por vocês numa votação. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag a Geo Explica. Procuradores defendem novos modelos de cobrança para quem deve aos cofres públicos. Essa notícia está no nosso site. E quem vai trazer mais informações é o Paulo Vitor, direto da redação. Oi, Paulo Vitor. Qual é a estratégia que esses procuradores estão defendendo? Olha, Ney, são várias estratégias que têm como objetivo buscar alternativa para receber as dívidas de quem deve para a União, sem que seja preciso recorrer à Justiça. Entre os projetos já implementados está a criação de uma equipe nacional de cobrança pela PGF, a Procuradoria Geral Federal, que promove um esforço concentrado nas atividades extrajudiciais. É o caso da conciliação prévia e o protesto feito perante os cartórios antes de ajuizar uma ação, a chamada execução fiscal. Essa prática tem aumentado o montante arrecadado aos cofres públicos. Outro avanço foi a publicação de uma portaria pela PGF que tira a obrigatoriedade de acionar a Justiça para cobrar valores abaixo de R$ 10 mil. Tem ainda o projeto de implementação de um único sistema para gerir os créditos das 164 entidades da Administração Federal Indireta, que deve entrar em operação ainda neste ano. Já algumas iniciativas que já são adotadas pela PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estão tramitando no Congresso Nacional para que também possam ser utilizadas pela Procuradoria Geral Federal. Uma delas é o monitoramento patrimonial eletrônico dos bens dos devedores em parceria com a Receita Federal. Outra medida com capacidade para aumentar o percentual de recebimento de dívidas com a União é selecionar os casos antes de acionar a Justiça. Com isso, as ações de cobrança só serão ajuizadas caso sejam encontrados bens no nome do devedor, evitando gastos com o processo que seria, no final das contas, ineficaz. Esses novos modelos de cobrança foram apresentados por dois membros da PGF e da PGFN em um seminário aqui em Brasília sobre dívida ativa dos conselhos profissionais. Essa e outras notícias você confere no nosso site, agu.gov.br. É com você, Ney. Obrigado, Paulo Vitor, pelas informações. E agora temos mais um intervalo. Na volta você vai ver que a Justiça validou resolução que suspende a tarifa de importação de leite em pó produzido na União Europeia e na Nova Zelândia. A gente volta em instantes. O advogado-geral da União participou em Lima, no Peru, de um encontro da Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado. André Mendonça falou sobre o combate à corrupção e apresentou a estrutura da Advocacia-Geral da União aos representantes das procuradorias de outros países. André Mendonça é o atual presidente da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado, a ALAP. O nosso ideal é construir uma advocacia de Estado forte, capaz de dar sustentação à democracia, ao Estado democrático, para que as políticas públicas cheguem à nossa população, para que a defesa do Estado seja bem feita, evitando-se desperdícios, pagamentos indevidos, recuperando-se os ativos correspondentes para o Estado. E, nesse sentido, nós temos desfrutado das experiências dos outros países, assim como eles, tenho certeza, têm aproveitado o momento de estar conosco, para que juntos construamos uma América Latina mais forte, mais justa, mais capaz de garantir os direitos fundamentais de liberdade, de igualdade, de bem-estar. Nesse sentido, eu só tenho a agradecer o privilégio de presidir a ALAP, de poder contribuir com os outros países. E nós conseguimos congregar 10 procuradorias e advocacias públicas de outros países latino-americanos, com vistas ao atendimento de interesses comuns desses países, principalmente na defesa do Estado e na defesa jurídica em assuntos comuns internacionais. Hoje a gente tem um interesse muito grande em questões de direitos humanos, no sistema interamericano de direitos humanos, no sistema da ONU de direitos humanos, em que os Estados acabam enfrentando alguns tipos de questionamentos que são bastante parecidos. É muito importante em questões de corrupção fazer um apoio mútuo de troca de informações, de troca de experiência em casos transnacionais de corrupção, principalmente, e também os países se apoiarem nas dificuldades que a gente tem de obter o repatriamento de ativos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A pós-graduação em Advocacia Pública da Escola da AGU vai abrir as portas para os membros da ALAP. O advogado-geral da União acabou de apresentar a pós em Advocacia Pública da Advocacia Geral da União, disponibilizando vagas para cada um dos países que são membros da ALAP. Essa é uma iniciativa que tem como objetivo a troca de experiências e o fortalecimento da advocacia pública na América Latina. Nós disponibilizaremos uma vaga para cada um dos membros da ALAP na nossa próxima turma, que deve começar em janeiro. Esse é um sonho do advogado-geral da União, que tem como iniciativa esse fortalecimento institucional da advocacia pública que se encontra em diferentes estágios em cada um dos países. A Justiça Federal acolheu os argumentos da AGU e validou uma resolução da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que suspendeu a tarifa de importação de leite em pó produzido na União Europeia e na Nova Zelândia. A suspensão foi questionada por representantes de produtores de leite de Minas Gerais. Desde 2001, todo o leite em pó que chega ao Brasil importado da União Europeia e da Nova Zelândia recebe uma taxação. A medida foi tomada depois que o governo brasileiro constatou que empresas europeias e neozelandesas estavam vendendo os produtos no exterior por preços abaixo dos praticados nos mercados internos. Essa prática é conhecida por dumping comercial. Neste ano, a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia decidiu não prorrogar a cobrança da tarifa, mas entidades ligadas à produção de leite de Minas Gerais acionaram a justiça pedindo que o Brasil continuasse a adotar a medida para não deixar os produtores brasileiros desprotegidos contra políticas comerciais nocivas. A AGU defendeu o fim da cobrança da tarifa. Para haver o encerramento dessa medida, houve um estudo prolongado feito pela Secretaria de Comércio ligado ao Ministério da Economia e que concluiu que é muito improvável que esses países voltem a tomar medidas de dumping aqui no Brasil. Isso porque nos últimos anos não houve uma exportação de leite desses países para o Brasil. Nesse sentido, é muito pouco provável que haja novamente o dumping. A Justiça Federal negou o pedido das entidades ao entender que o país pode voltar a adotar medidas anti-dumping ou aplicar iniciativas compensatórias caso seja constatada concorrência desleal. Já o Brasil poderia ser punido por organismos internacionais caso prorrogasse a medida. Ele pode ser responsabilizado porque os requisitos não estavam mais presentes. Como regra, o mercado comercial mundial deve ser livre. Não deve haver taxação por nenhum país. É isso que prega o OMC. No entanto, excepcionalmente, são permitidas algumas taxações quando há alguma situação excepcional. O dumping é justamente uma situação excepcional. E agora a gente vai conferir as participações nas nossas redes sociais e a agenda de cursos da AGU. Agrava o interno. Esse foi o tema do AGU Explica dessa semana. O vídeo foi bastante comentado nas redes sociais. Além disso, foram mais de 1.600 visualizações no Facebook e YouTube e ainda foi compartilhado quase 50 vezes. No YouTube, teve elogios como foi o caso do Lucas Francisco e da Marília Damas. E teve também sugestões como as do Luiz Carlos Fiorido e do Diego Clemente. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando, participando e comentando o quadro AGU Explica no Facebook, YouTube, Twitter e também no Instagram. O seu comentário poderá aparecer aqui no AGU Brasil. Acessem também o site agu.gov.br para ficar por dentro das nossas últimas notícias. Confira agora a agenda de eventos e cursos promovidos pela Escola da Advocacia Geral da União. Em Santa Catarina, estão abertas as inscrições para o Congresso Catarinense de Direito Previdenciário da OAB. O evento acontece em dois dias. No primeiro, será no Auditório da Justiça Federal e no segundo dia, será no Auditório e Plenária da Seccional. Para se inscrever, basta acessar o site da OAB do Estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, estão abertas as inscrições para a palestra A Medida Provisória da Liberdade Econômica, o que muda no direito privado brasileiro. O evento é direcionado aos membros e servidores da AGU e demais interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site que aparece na tela. E na Bahia, estão abertas as inscrições para o curso Aposentadoria Especial. Para se inscrever, basta doar uma lata de leite em pó que será doada para crianças carentes. O público-alvo do evento são procuradores federais, juízes federais e servidores com atuação na área. São apenas 30 vagas que podem ser feitas pelo e-mail que aparece na tela. Para mais cursos e eventos promovidos pela Escola da AGU, acesse agu.gov.br. E hoje a gente fica por aqui. Se você quiser mandar uma sugestão de reportagem para a gente, é só enviar o e-mail para pautas.agu.gov.br. Eu agradeço pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!